Que moda é essa Julião Cristo Santo Cristo Lá no nordeste o homem não procede assim Lá é um homem pra dez mulheres O cabra tem que ser durão E se as danadas contra eles se rebelam É na chibata que acaba a rebelião Tua paz e amor, Julião Não é paz nem amor, Julião É falta de pudor, Julião E de um bom muxicão Tua paz e amor, Julião Não é paz nem amor, Julião É falta de pudor, Julião E de um bom muxicão Que moda é essa Julião Que moda é essa Tua cabeça tá parecendo um jardim Meu Santo Cristo, Santo Cristo, Santo Cristo Lá no nordeste o homem não procede assim Meu Santo Cristo, Santo Cristo, Santo Cristo Lá no nordeste o homem não procede assim Lá é um homem pra dez mulheres O cabra tem que ser durão O cabra tem que ser durão E se as danadas contra eles se rebelam É na chibata que acaba a rebelião Tua paz e amor, Julião Não é paz nem amor, Julião É falta de pudor, Julião E de um bom muxicão Tua paz e amor, Julião Não é paz nem amor, Julião É falta de pudor, Julião E de um bom muxicão